Vamos lá galera Gente, informações agora sobre o Big 4 SP Em aproveitamento de batalhas Em primeiro lugar ficou o Guri 10 vitórias de 13 batalhas 76,9% de win rate JP, em segundo lugar 8 vitórias de 11 batalhas disputadas 72,7% Em terceiro lugar, CROI 7 vitórias de 10 batalhas 70% de win rate Em quarto lugar, caraca WM, que participou de apenas uma etapa Substituindo Neo pela BDA 2 vitórias de 3 batalhas 66,6% Em quinto lugar, Magrão e Neo 5 vitórias de 8 batalhas 62,5% Agora, aproveitamento em rounds Em primeiro lugar, JP 19 vitórias de 29 rounds 65,5% Em segundo lugar, Guri 22 vitórias de 34 rounds 64,7% O WM em terceiro lugar, velho Por causa de, tipo, dele ter participado em apenas uma edição Ele foi muito bem, mano Foi um destaque monstro na edição da Norte 5 vitórias de 8 rounds 62,5% Em quarto lugar, o AJ 3 vitórias de 5 rounds 60% Em quinto lugar, a Lewinsky 14 vitórias de 24 rounds 58,33% Agora, vamos lá Ela tá na motose ali, ó Fumando cigarro Não, tô me sentindo aqui esse bagulho de carnaval Quinto lugar, Lewinsky Mais rounds vencidos Aga de ouro Aga de ouro Em segundo lugar, JP 19 rounds Em terceiro lugar, Kroi 15 rounds Em quarto lugar, Lewinsky 14 rounds Em quinto lugar, Yonggi 13 rounds Agora, em Tchulalas Temos Lewinsky, JP e Guri Empatados Com quatro Tchulalas Magrão com dois Tchulalas E Nel com dois Tchulalas Caraca, a aldeia passou o carro em dois azembro E temos aqui Curiosidade Magrão e Nel tiveram números idênticos 8 batalhas 5 vitórias E 3 derrotas 62,5% 21 rounds 12 vitórias E 9 derrotas Caraca, que chave Eles tiveram o mesmo desempenho E dois Tchulalas Em tudo Eles foram idênticos em tudo Caraca, que brisa Magrão e Nel Ô, estatística é o que transforma a parada Num bagulho mais Muito interessante Eu acho a maior chave Eu tenho preguiça de ver Mas eu acho chave É maior chave Eu odeio, mano Eu acho chato, mano Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado